Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fischmann por aqui. Vamos aproveitar que dia tá bonito, sair do ambiente interno, gravar um vídeo bacana aqui para vocês, externo. E eu queria começar, é claro, agradecendo mais uma vez nossos amigos da Trust Filmes, que são os responsáveis por essas belas vinhetas que vocês têm conferido aí, tanto na abertura quanto no encerramento dos nossos vídeos. Passa lá em trustfilmes.com.br se você precisar de um trabalho aí de edição de vídeo e de animação gráfica. Os caras são muito bons, valeu Alex. O vídeo de hoje, vocês já sabem o que é. É o Q&A, nossa segunda edição de vídeo aqui de perguntas e respostas do Mac Magazine. Selecionamos mais uma vez dez delas, vocês enviaram tanto pela nossa comunidade do YouTube e também algumas por redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos às dúvidas deste mês. O Marcos Túlio pergunta aqui se atualmente comprar um MacBook Pro mais um iPad Pro é um exagero ou pode ser um complemento bacana. Olha, isso era uma coisa que eu tinha até pouco tempo atrás. Eu tinha um MacBook Pro e tinha também um iPad Pro, principalmente também pelo meu trabalho no site. Era importante eu fazer testes com o iPad Pro, mas por contenção de gastos, inclusive devido à minha mudança aqui para Portugal e também pelo fato de que eu usava pouco o iPad Pro, eu decidi vender ele. Então, atualmente eu só tenho a dupla MacBook Pro e iPhone 11 Pro Max. Sinto um pouco de falta do iPad Pro em alguns momentos mais relax no sofá para assistir um vídeo, ou até na cama mesmo antes de dormir, para mim era o dispositivo perfeito, até pelo tamanho de tela muito mais avantajado em relação ao iPhone. Mesmo sendo um iPhone Pro Max aqui com uma tela de 6,5 polegadas, não se compara ao meu iPad Pro que era de 13 polegadas. Mesmo se você tiver um de 10,5 polegadas, ainda é uma diferença significativa em relação ao iPhone. Então, para esse tipo de consumo de conteúdo e para certas situações, tipo ir para fazer alguma reunião com cliente, fazer alguma apresentação, o iPad funcionava muito melhor, muito mais prático do que o MacBook Pro. Então, se você puder, obviamente, afinal não é uma dupla barata, eu acho que é uma combinação super legal, são dispositivos sim complementares, embora para algumas pessoas o iPad Pro já esteja de fato substituindo o MacBook Pro. Não era o meu caso, mas pensando nisso eu recomendaria então para você ficar com o MacBook Pro para o trabalho hard, em vez de pegar um iPad Pro, que é super caro, pega um iPad Air, que vai te satisfazer muito bem e vai servir como um ótimo dispositivo complementar. O Alexandre Rezende conta aqui que o iPhone X dele parou de funcionar aqui em Portugal, por sinal, já estava fora da garantia, levou ele numa loja não autorizada e foi constatado que tanto o display quanto o Face ID queimaram. Isso é muito raro de acontecer, hein Alexandre? O conserto do display foi orçado em 300 euros, já o Face ID não tem conserto. Devido ao valor elevado pelo reparo meia boca, ele optou por não consertar o iPhone X e fez os upgrades para o iPhone 11 Pro. A dúvida do Alexandre é, existe algum mercado para esse iPhone quebrado? Ele está impecável, sem arranhões, bateria original e com 90% de saúde ainda, não queria ter que usá-lo como peso de papel. Eu, pessoalmente, Alexandre, se eu tivesse uma situação dessa, eu provavelmente manteria esse iPhone como um backup ou até para fazer testes mais rebuscados para o Mac Magazine, já que eu só tenho o meu iPhone 11 Pro hoje em dia como iPhone principal. Então eu não posso, por exemplo, fazer teste com jailbreak ou então manter ele numa versão de um sistema diferente. Esse aqui é o meu iPhone principal e eu acabo não arriscando muito com ele. Eu adoraria ter um iPhone desse como o seu, assim ó, quebrou, desvalorizou. O meu jeito é manter ele aqui, até porque se acontece alguma coisa com o meu também, você teria esse como um backup em caso de necessidade. Se a sua intenção, obviamente, é receber alguma coisa por esse aparelho, é claro que a morte do Face ID dele vai desvalorizar muito. Eu não sei te dizer exatamente quanto, mas é simplesmente o único e principal sistema biométrico dele. Imagino, é claro, que o iPhone ainda possa ser protegido por senha, mas vai desvalorizar bastante. O que eu recomendaria, é claro, é que você gaste esses 300 euros e conserte o display antes de vender ele, que aí você consegue vender ele simplesmente com o Face ID inativo, em vez de falar que está quebrado o display, que está quebrado o Face ID, eu acho que isso daria uma impressão de desvalorização muito maior. O Dudu Tobias quer saber qual o editor que a gente usa no Mac Magazine. Eu que faço toda a edição, Dudu, eu uso o Final Cut Pro X da Apple, é o que eu estou acostumado desde sempre. Cheguei a pegar a época do Final Cut Pro 7, que era muito diferente em relação ao atual, que é o X ou o X, como você queira falar. Sou muito já acostumado com ele, consigo editar muito rápido, a integração com o hardware Apple é inegável, mas também ouço falar muito bem do Adobe Premiere e também do DaVinci Resolve, enfim, tem várias opções bacanas aí no mercado para quem está começando com a edição de vídeo. Aliás, para quem está começando de fato, o iMovie da Apple também é uma excelente escolha, já atende a boa parte das necessidades de quem está iniciando no mundo da edição e é mais recomendável para você não ficar assustado com o acervo, o mar de opções que o Final Cut Pro oferece e fazer essa transição do iMovie para o Final Cut Pro não é nada difícil, já que a base e a concepção deles é muito parecida. Nosso patrão Daniel de Paula pergunta se tem alguma nova ideia para solucionar o problema dos AirPods Pro. Para quem não viu, tem um vídeo aqui no canal onde eu testo um mod com memory foams, que são essas espumas de memória, para as pontas de silicone dos AirPods Pro, infelizmente não saiu muito bem sucedido, mas logo logo tem novo vídeo aqui no canal sobre pontas feitas de memory foam de fato, que eu espero que vão deslizar menos fácil aqui da minha orelha e quem sabe resolver o problema. Fiquem ligados. Bruno Braga, queria saber a sua opinião a respeito de carregadores sem fio. Você acha que algum dia será possível ter a mesma eficiência que um carregador fast charge ou algo do gênero? A mesma eficiência acho muito difícil, tá? É uma coisa meio que física, é basicamente falar que os iPhones ou qualquer smartphone com lentes desse tamanho um dia vão superar a qualidade de uma DSLR com sensor e uma lente muito maior fisicamente. É difícil afirmar isso. O que eu acho que vai acontecer é que aos poucos a gente vai atingir aquele estágio que a gente já começa a falar em rumores, que é de os smartphones simplesmente perderem essas portas físicas. Já se fala aí para 2021 ou 2022, 2022 a Apple lançando um iPhone sem a possibilidade de você conectar um cabo nele. Então a única opção que a gente vai ter de recarga é sem fio e a gente vai perder o parâmetro, não vai ter muito mais com o que comparar depois de alguns anos. É claro que a tecnologia de recarga sem fio vai evoluir, vai ficar melhor e é justamente nessa transição aí que a gente vai começar a perder a referência. Você não vai ter mais como ficar comparando o que é um smartphone recarregando com fio e sem fio e a coisa provavelmente vai chegar no estágio muito satisfatório que vai descartar a necessidade de a gente ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Ainda falando em bateria aqui, o Samuel Campos diz que a degradação da bateria na família iPhone 11 parece estar maior do que em outros modelos. Há alguma declaração da Apple até agora, aqui foram 3% em dois meses. Há de fato relatos sobre isso, inclusive eu tenho quase certeza que a gente já fez um post no Mac Magazine sobre o assunto. O próprio Edu, meu sócio no Mac Magazine, ele está passando por isso, ele tem usado o carregador de 18 watts da Apple desde que ele comprou o iPhone 11 Pro Max dele e já caiu, não sei se foi para 98% ou 97%, algo nessa faixa que você citou aí, Samuel. E eu acho que tem justamente a ver com esse carregador de 18 watts. É inegável que esses carregadores rápidos, seja da Apple ou de outras fabricantes, eles degradam as baterias de forma mais rápido. Você recarrega ela mais rápido, mas você também detona ela mais rápido. Esse é um grande problema. E a prova disso está no fato de que eu só usei esse carregador de 18 watts uma ou duas vezes com o meu iPhone 11 Pro Max. Eu tenho uma base de recarga T no criado mudo da cama, o iPhone obviamente tem uma bateria sensacional deste ano, eu nunca preciso recarregar ele no meio do dia, então praticamente todas as vezes que eu recarreguei o meu iPhone 11 Pro Max, foi usando a minha base de recarga sem fio, que é bem lenta e saudável para bateria. Ou seja, agora em fevereiro, meu iPhone 11 Pro Max, que eu peguei em setembro, ainda está com 100% de saúde. Ou seja, isso meio que prova que o problema não está nas baterias dos iPhones novos, e sim na forma como a gente está recarregando elas. Luiz César, tenho séries do Apple TV Plus baixadas no iPhone. Quando eu transmito via AirPlay 2 para TV, a baixa velocidade da internet pode comprometer essa transmissão ou basta ambos estarem na mesma rede Wi-Fi, que já é suficiente, já que o conteúdo offline no iPhone não irá consumir banda de internet? É isso mesmo, Luiz. Se o conteúdo já está offline no seu iPhone, basicamente ele vai usar Wi-Fi local para fazer a transmissão do conteúdo que está no seu iPhone para a sua TV. Então ele não vai usar a internet, ele simplesmente vai usar a sua rede Wi-Fi local para fazer a transmissão sem fio do conteúdo para a TV. Não vai consumir a banda da sua internet, já que o conteúdo está armazenado localmente no iPhone. O Anderson Silva me fodeu aqui, mandou três perguntas de uma vez só. Vamos lá. Na opinião de vocês, qual foi o maior acerto e o maior erro da área da tecnologia da maneira que conhecemos atualmente? Não se resume a uma empresa ou uma só categoria de produto ou serviço. Eu vou começar falando sobre o que eu acho que é um erro, que na verdade não é bem um erro, mas é uma decepção da minha parte. Já falei isso em podcast do Mac Magazine, que é com relação a baterias. Eu acho que esse é o grande entrave da tecnologia como um todo hoje em dia, partindo desde smartphones a tablets a agora também carros elétricos. A tecnologia como um todo, ela evoluiu muito, as baterias também evoluíram, mas não no mesmo ritmo. Então a gente ainda tem em 2020 que fica lidando com smartphones que duram um ou dois dias na bateria. Se você pegar os smartphones que tem as maiores baterias aí, com 5, 6, 7 mil miliampere-hora, eles não vão durar mais que três dias. Isso aí para os nossos padrões atuais é muito, mas eu achava que em 2020 a gente já poderia ter smartphones e um tablet, sei lá, durando um mês inteiro numa carga. A tecnologia ela evoluiu tanto em certos aspectos que eu acho que a bateria, se tivesse evoluído na mesma proporção ou então tivesse superado o resto das outras tecnologias, porque esse é talvez o grande problema das baterias, os smartphones hoje em dia eles equipam muita coisa aqui, tem telas maiores, tem novos sensores, tem muitas coisas trabalhando a todo momento aqui e as baterias têm que evoluir no mesmo ritmo ou preferencialmente no ritmo mais rápido. É claro que se você pegar uma bateria de um iPhone 11 Pro Max e se hoje em dia colocar no Nokia 3310 ele vai durar três meses. E quanto ao maior acerto, Anderson, eu acho que é a internet como um todo. A gente às vezes esquece quão pouco tempo que a internet existe nas nossas vidas e o quanto que ela transformou o planeta como um todo. O acesso à informação, a comunicação facilitada, o fato de ela ter proporcionado tantas facilidades no nosso dia a dia, de marcação, de médicos, a pedido de comidas delivery, a você não precisar mais ir pessoalmente sentindo um banco. Tudo isso a gente às vezes acaba esquecendo o quão fantástico que é. Bruno Soares, não vou falar seu último sobrenome aqui para não passar vergonha, ele pergunta por qual motivo a gente fechou a loja. Talvez alguns de vocês que estejam assistindo aí nem saibam, mas o Mac Magazine já teve uma lojinha online chamada MM Store, que não morreu de vez, eu diria. A gente tem planos de trazer ela de volta, mas respondendo aqui ao Bruno, a gente fechou a uma loja simplesmente por conflitos internos administrativos. Não cabe muito eu ficar entrando aqui em detalhes do que aconteceu, mas basicamente, como muitos de vocês sabem, ter um negócio desse não é uma coisa fácil e administrar isso no dia a dia é bastante cansativo e estressante. Por fim, uma pergunta aqui do Twitter do Andrei Batista. Vejo muitas pessoas reclamando do peso e do tamanho dos últimos iPhones lançados. Quanto maior, mais a chance deles caírem das nossas mãos. Pensando nisso, como vocês veem essa nova geração de foldable phones como Motorola, Razer, teria um potencial de ser um game changer no mercado? Eu falei um pouquinho sobre foldables, sobre dobráveis no primeiro vídeo de Q&A aqui, e eu acho que a coisa tem muito a ver com isso. Eu acho que o grande diferencial dos dobráveis vai ser permitir que a gente tenha um dispositivo com uma tela maior, que proporcione uma facilidade de uso, uma experiência de uso superior, mas que se dobre e se torne mais portátil para caber inclusive no nosso bolso. A ideia é você, por exemplo, ter um tablet que dobrado o modelo caiba no seu bolso, o que hoje obviamente não é possível. Essa foi a primeira aposta aí da Samsung com o Galaxy Fold. O Motorola Razer já é diferente, já é um smartphone que se dobra ao meio. E esse conceito, embora pareça mais simpático, para mim é o que menos faz sentido hoje em dia. Você está pegando um dispositivo que provavelmente já caberia no seu bolso e dobrando ao meio, deixando ele mais gordinho e menos alto. Não vejo muito sentido nisso. E é isso, galera! Este foi o nosso segundo vídeo aqui de Q&A, de perguntas e respostas aqui no YouTube. Como eu tinha prometido no primeiro, espero repetir isso aqui mensalmente, então fiquem ligados na nossa aba de comunidade do YouTube e também nas outras redes sociais, que eventualmente a gente vai pedir para vocês mandarem perguntas gerais sobre o Mac Magazine, sobre Apple ou sobre o mundo da tecnologia como um todo, para a gente responder aqui de uma forma informal em vídeos. Obrigado pela audiência, assista pelo joinha e até a próxima! Música 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 Música